Tá gravado Vamos, que talvez tenha que abastecer essa porra Saindo de banda Bora tio, pode conversar Tem tempo que eu não gravo vídeo, velho A preguiça de esvaziar a câmera Vem o frio 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 Neve o frio Vem o frio No ar Tchau, tchau. 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 Caramba, a moto que era pintada de capacete a viver, velho. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.